O que é salvo e o sangue salva uma vida? O que é fundamental é você estar ajudando a salvar vidas. É legal você estar podendo ajudar as pessoas, em comprometimento com o seu próximo. Acho que todos deveriam também dedicar um tempinho para isso. Isso que a gente fez, a Companhiaias de Maia, a Alpha, resolvemos criar essa campanha. Falto que você que está vendo esse vídeo agora, constantemente fizer assim. Escondido um questionário de avaliação e depois passa para o médico para fazer a avaliação após o questionário. E qualquer dúvida, qualquer situação que possa ser impeditiva de doação, o processo termina ali. A doação não pode se realizar porque eu não passei na triagem, eu estou tomando antibiótico. A pessoa não tendo nenhum problema pode doar tranquilamente e vai estar ajudando sempre a quem precisa. O grande medo das pessoas eu acho que é a dor. Ou então a grande desculpa das pessoas, mas é tranquilo. Quem puder estar ajudando, não tenha medo. Não tem processo muito doloroso, é muito tranquilo e é muito bom. Só a sensação de você saber que está ajudando no próximo, só isso já vai. Eu acho que as pessoas só começam até a prática de doar sangue. Na maioria das vezes acontece o problema da pessoa próxima da família. A prática deveria ser constante. Vocês vão perder meia horinha do seu tempo só para poder salvar uma vida. Eu acho que vale a pena. Infelizmente eu não pude doar sempre hoje, por motivos que eu já tive convulsão. As pessoas precisam de doadores, doam-se, porque muitas vidas dependem disso para sobreviver. Infelizmente eu não pude doar hoje, porque eu estou jogando de produção. Eu acho que é um pouquinho o que você faz, mas para quem recebe é o tudo, porque é o vazio. O grupo da Companhia Turismo Ar compareceu, fez a sua doação. E é isso aí gente, vamos continuar a campanha firme. Quando eu puder eu voltarei com certeza para doar. Não é nada, acho que vale a pena ajudar as pessoas que precisam. É legal a galera vir para doar o incentivo e assim que eu paro o antibiótico eu volto para doar sangue e medula. A Alfa Associação das Artes e Cultura está aí fazendo a sua parte, contribuindo naquilo que ela pode. Venha fazer a sua parte, faça a doação de sangue e de medula óssea. Venha conosco nessa campanha. Você não coloca desculpa hoje é dia dos pais, hoje eu trabalho para a vida, não tem esperança. Como vocês sabem, Jesus derramou seu sangue na cruz por nós. Por que nós não podemos doar um pouquinho do nosso para poder estar salvando mais uma vida?